Oh Ney, oh Ney, aqui Ney, aqui no pano plástico Ney, aqui Ney, deixa aí, vem aqui Ney, 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 corre Ney, não, não, puxa o sacador pra lá Ney, tem que puxar o plástico pra lá, é isso, porra. Isso, isso, devagar pra não rasgar, devagar pra não rasgar. Prepara, 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 hein. Prepara, prepara, prepara que vai secar, prepara, 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 rapaz. Oh Ney, oh Ney, oh Ney, oh Ney, oh Ney. Oh Ney, aqui Ney, corre aqui, caralho. Aí, agora, agora, agora. Abre bem pra cá, pra cá, pra cá, muda, pra cá, muda. Ah, tem que ter, né, a segunda rede, né, é a carreira que cercou o peixe. Ah, é essa que cercou o peixe. Ah, é. Nós largamos pro dentro com aquela lá. Se aquela lá é maior, aí o copo, senão o copo cai fora. Galera da prainha, coisa linda. Agora, agora, agora. É, eles aí não fazem nada. É, eles aí não fazem nada.